Vamos falar um pouco de amor. Pergunta. Por que a palavra eu te amo é difícil responder? Nem tudo que o coração sente, a boca pode dizer. Não ame pela beleza, pois um dia a beleza acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame as pessoas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. O fogo do amor se apaga, quando ele na verdade não existe. Mas o verdadeiro amor é aquele que começa como uma faísca e sem querer domina o coração para sempre. O amor não é feito troca de olhares, mas de olharmos juntos na mesma direção. O amor não é feito troca de olhares, mas de olharmos. O amor não é feito troca de olhares, mas de olharmos.